Segundo a autarquia, trata-se de uma nova carteira de investimento que a permitirá ter uma vila condigna. As obras que têm um orçamento global na ordem dos 27 milhões das cruzes contam com as parcerias do governo no âmbito do programa de requalificação, reabilitação e acessibilidade do Fundo do Turismo e também da União Europeia. O projeto vai contemplar as obras de calcetamento de ruas, reabilitação de habitações, intervenção em espaços verdes, criação de um fitness park e de um parque infantil. A autarquia realça a importância destes investimentos para a vila do Barreiro, que no seu entender vai ganhar uma nova dinâmica. Para o lançamento da obra, a Edilidade conta com as presenças do ministro da Agricultura e Ambiente e da embaixadora da União Europeia.